Hello, amores! Ligada no canal, Thaís que tá gata, iê! Tudo bem com vocês? Com nós tá tudo ótimo, né amor? Graças a Deus! Tá tudo ótimo, gente! O Gabriel não tá aqui com a gente hoje! A gente acabou de deixar o Gabriel na casa do amiguinho dele. Ele tá muito feliz lá, contente, né? Que bom que ele tá contente, tá feliz. Eu fico feliz também, mas só que eu fico com saudade do meu filho. Então, gente, começando esse vlogzinho hoje, bem feliz. Nós estamos com 999 inscritos e é, logo mais vai bater mil, gente. Espero que bata esse final de semana agora. Eu também. Hoje é sábado, né? Tomara que bata, já semana que vem já. Tomara que já esteja bem. Vai dar, se bater esse final de semana, já vai começar com mais de mil semana que vem. Tomara Deus! Gente, começando esse vlogzinho de hoje... É verdade. Estamos aqui, ó, andando por aí, gente. Camamos de deixar o Gabriel concluindo a casa do amigo dele, gente. Os amigos dele, né? Os amigos deles. É que são dois irmãos, né? Filhos de um casal de amigos nosso, né? Felipe e o Pedro, né? E, gente, eu preciso comer miojo. Nas duas semanas que eu tô com vontade de comer miojo, eu fui no mercado... Não, amor, mas eu tô tomando... Não, amor, mas eu tô tomando... A mulher já sabe que eu não tô com a loja menstruada, né? Não tô, eu não tô grávida, eu sei que eu não tô grávida, eu, hein? Corta aí, se eu não edito ele... Não, não vou editar, não. Não vou hoje. Não tô grávida. E aí, a saída lá do mercado, gente, falou que faz uns três meses, amor, que não vem miojo, que não entra ou não vem? Não entra no Japão, gente. O que será que aconteceu? Aí, vocês vão perguntar, mas aí não tem miojo, tem miojo japonês, gente, com temperinho de japa, que eu detesto, eu não gosto, não, gente. E eu queria comer um miojinho de galinha, de galinha, sabe? Tinha muita vontade de comer miojo de galinha, igual comer lá no Brasil de galinha carpira, entendeu? Nem que fosse só de galinha mesmo, e eu tentei ver nos mercados brasileiros, brasileiros não, japoneses, se achavam de galinha, não achei, e a gente pegou um que os meninos gostaram, mas eu não gostei, gente, não gostei, gostinho de comida japa, não tem aquele gostinho de tempero de galinha, tempero brasileiro, sabe? E nós vamos hoje tentar, e a gente foi nesse dia no Expoa, que é aquela adega, que eu acho que não sei se falei pra vocês, que vende produtos brasileiros também, só que eu não filmo lá, porque eu acho que o tiozinho não vai gostar que eu filmo lá, ele é meio esquisito, aquele tio da Dedeira. Coitada, não tinha expor. Não, ele é meio estranho, assim, sei lá, ele é meio sérião, assim, eu gosto de boa. E aí, mas coitada. E aí, eu já penso, se eu começo a filmar, ele não gosta, sei lá, ele, quando a gente vai comprar, ele fica assim, ó. Você vai descobrir se ele vai ser filmado. Ele fica assim, olhando pro nada, sabe? Aí eu fico meio assim, sem filmar, vai que ele briga comigo, sei lá. Você vai descobrir de um jeito, né? Se eu filmar, o Amar falou pra não filmar, como se eu chegava filmando lá no Expoa, assim, lá, é bem pequenininho, sabe? Foi mais largo, assim, aí dá pra filmar, só que aí, toda prateleira que você vai, aí você tá na frente do tiozinho, do caixa. É tipo aquelas vendas antigas, né, amor? É, tipo aquelas vendas antigas. As antigas vendas, essas vendas. Tem de um três fileira só, de produto, tudo apertadinho, assim, o caixa dá, assim, na frente delas três fileiras lá. E o tiozinho... É, fica mais barato que tem aqui. O tiozinho, olha, mas só que é bem mais barato que o mercado brasileiro. A gente só vende coisa brasileira. A gente só vende coisa brasileira, e aí algumas bebidinhas de fachada, entendeu? Então fica o barato. Então a gente vai ver se o dia que a gente foi lá tava fechado, e a gente vai ver se a gente encontrar hoje. Se não tiver lá, amor, a gente pode tentar no Don Quixote. Talvez tenha também, né? Enfim, gente, eu vou tentar mostrar lá pra vocês hoje. A saga? O tiozinho vai... Em música do meu hoje perdido? É, em música do meu hoje perdido. Será que o tiozinho vai deixar o filme? Ai, da merda, merda. Já pensou? Ai, comendo açaí, né? Sumindo açaí. Ele tá rindo na minha cara. Então é isso, gente. Eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Olha a entrada do negócio, gente. Da bebidinha, ó. Que é o famoso. Olha, tem até panetone ainda, panetone. A minha máscara. Então vai lá buscar. Não, tá aqui, não. Ó, gente. Esse é o Nadega, né? Pô, olha aqui o nomezinho. E tem panetone aqui ainda, ó. Panetones. Né, amor? Amor, ainda tem chocolate. Olha aqui, olha. É da massa branca. Aqui, ó. O miojo, o miojo. Olha esse pilão, aquele lá que falam que é torrado 252 graus. Tem aí, amor? Tem um biscoito do miojo perdido. Não tem. Como é que pergunta? Olha, gente. As coisinhas que tem aqui. Eu vou passar aqui no mioca. Mioca chocolate. Amor, será que não tem? Vamos perguntar pra ela, amor. Vamos ver aqui. Tem umas bolachinhas. Baú do cu. Não tem, amor? Não. Ixi, Maria. Não tem, não? Não tem, não? Acho que não. Tem couve, amor? Tem couve, amor? Tem couve. Será que eu levo uma couve? Olha a couve aqui, gente. couve aqui, umas coisinhas aqui também, ó. Inguiças, coisinhas. Olha, tudo isso aqui. Feijão, tem feijão. Vou levar uma couve. Essa aqui tá bonita. Eu acho que eu vou pegar um extrato, amor, também. É, chá de camomila. Pega um extrato. Não, vocês estão olhando 10 jogos, não tem problema não. Eu vou pegar um extrato aqui. Esse aqui do elefante. Arigatou. Seis ervas? Chá misto. Arigatou-se nacional com a cidrela. Ah, mas eu não gosto de menta e hortelã. Mas você quiser levar pra você, amor? Eu queria de cidrela, mas não acho. Ah, e não tem cidrela? Não, não tem cidrela. Não, não tem cidrela. Às vezes não tem cidrela. Tem muita cidrela. Não, gente. Esse é camomila? Só, só isso. Não achamos o miojo. Eu não acredito nisso. Amores, lá no Expo eu não tinha. Eu consegui filmar. Errei pra vocês, gente. Lá no Expo. Hoje não tava tiozinho, tava tiazinha. Mas a tiazinha também nem ligou. Tentei filmar assim discretamente. Não sei se ela viu. Acho que ela viu um pouquinho. Enfim, gente. Eu vou... O Omar pegar o número de um telefone de mercado brasileiro. Aí eu vou ligar lá pra ver se tem um miojo. Já pensou? A pessoa ligando o mercado perguntando se tem miojo, gente. Só eu mesmo, gente. Aí ele vai me filmar aqui. Peraí. Amor, tá lá no negócio. Tira... Calma aí. Desolvosa e tira aqui. Tá lá no negócio. No bluetooth do carro. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? Hermano? Germano, boa tarde. Eu queria saber se tem miojo. Tem? De galinha. Ai, julça de frango não tem. Tá difícil de achar miojo, hein? Né? É do Brasil isso. Ou da Panko. Sei lá. Tanto faz. De qual sabor você tem? Sim. Ah, certo. Tem todos. Menos o de galinha normal, né? É, né? Todo mundo gosta mais desse. E tá difícil de eu encontrar esse daí. Não acho em lugar nenhum. Tá bom então, Germano? Muito obrigada, viu? Boa tarde. Tchau, tchau. Nem boa noite, já. Ah, sei lá. Pra ver, boa tarde ainda. Gente, olha. Ele falou que tinha todos os sabores, ó. Carne, bacon, costela, frango, frango com toque de... É frango, não, frango assado com toque de limão. Ah, pega esse aí pra me colocar aqui. Bacon. E... Né, gente? É todo. Menos de galinha. Calma aí, segura aqui. Já tô passada com isso. Inverte a câmera. E esse aqui, ó. Serve Tour. Serve Tour? Onde que é? Mercado também? Deixa eu tirar meu pouco. Gente, eu vou ligar aí mais um. Mais um mercado. Meu Deus. Boa tarde. Com quem eu falo? Oi? Eloy? Oi, Eloy. Boa tarde. Eu queria saber se você tem miojo de galinha aí. Isso, isso. É. Nossa, tá difícil de encontrar esse miojo. Só dele, depende qual sabor. Mais de galinha, tem? Ah, entendi. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? Boa tarde. Tchau, tchau. E aí, que o Eloy falou. Eu tô rindo. A gente pensa que a pessoa tá malinhada. Gente, ele falou assim que acabou também, ele falou que a importação dele parece que acabou desse miojo aí. E ele falou assim que ele tinha um também que era muito parecido, que era vietnamita, que era de galinha também. Era bem parecido, só que também acabou. Obrigada, senhor. Aí, irmãzinha, é só desse que você tá procurando, eu falei só. Boi bom. Boi bom. Ai, meu Deus do céu. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? João, boa tarde. Eu queria saber se tem miojo de galinha aí. Ai, sério? Mas tá difícil achar miojo de galinha. Ah, sim. É, eu tava procurando justamente ser de galinha, né? Do Brasil mesmo. Ah, no final desse mês? Ah, sim. Ah, então tá bom. Muito obrigada, viu, João? Tchau. Mãe, eu vou contar pra todo mundo a história, que tá difícil de achar miojo de galinha. Mãe, o irmão Matos acabou. Agora tem o Iwata que é do lado. No mercado. Nossa, gente, mas tá difícil de achar miojo de galinha. Vai, como é? Meu nome é Caimã. Deixa eu mandar mensagem, então. Isso já falou. Vou desistir desse miojo. Perguntei, eu escrevi errado aí Tem? Demorou, irmão, olha só que não vai buscar Não achamos Vamos pegar o local Aqui, olha Da Nissin, amor Falei pra você, galera, turma da Mônica Não, você vai comprar todos Eu vou comprar todos Vou comprar todos, não põe isso não Gente, a gente vai no mercado aqui Nós encontramos o miojo Ai, gente, eu não acredito Comer miojinho do Brasil Com muita saudade Detalhe, Nissin, que a gente... Nossa, Nissin, é, a gente vai ver da Panko só É, não se acha isso Da Nissin é difícil de ver Isso porque tem Nissin aqui, né, do Japão Mas não é fabricado esses miojos iguais do Brasil Tem pirinho japonês totalmente diferente Gente, vamos lá em busca Aí quando chegar lá eu mostro pra vocês Ai, aqui é gostinho de infância Boa noite Ai, que legal Bonitinho Ai, porque eu vou atrás do miojo Esperar do miojo Vamos tão longe Oi, boa noite Agora não, a gente ligou mais cedo Oi, boa noite Os miojos estão esperados, gente Olha esse daqui, meu Deus do céu Olha esse daqui que eu tava atrás Nossa, você vai querer desse? Galinha caipira Doi Que mais? Esse daqui é da Panko, ó Dois desse Acabou os cebolitos? Ai, que pena A linha é suave Vai mexer Assim, assim, assim Amor, você quer mais qual? Levar tudo isso de galinho aqui? Pega aqui, amor Pega esses daqui, meu Deus Só que eu não perdi só Né? Olha que coisa gostosa Olha isso, gente Meu Deus Só coisa boa Música 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 Amores, olha só Tudo que a gente comprou lá Naquele produto brasileiro E hoje a gente comprou muito miojo Não repara a bagunça da mesa Que a gente saiu com a mesa suja mesmo hoje Vamos levar o Gabriel lá E nem fizemos nada mesmo Essa é a realidade Olha quantos miojos Três Quatro O que foi? Nossa, meu amor Cinco Não sei Era daí? Ixi, lascou Seis Sete miojos, gente Sete miojos Tem pini pro Gabriel É esse daqui O chá a gente pegou lá na No espoa, né amor O chá foi no espoa, gente O chá foi no espoa Esse extrato foi no espoa E a couve foi no espoa também Esses brindes aqui foi da onde? Ah não, esses brindes aqui foi dessa mulher Da mulher da Como chama essa loja dela, amor? Maior gosto da infância Maior gosto da infância Pandango De queijo Fofura De cebola Todinho Ai meu Deus Eu vou ter vontade de tomar todinho Gente, eu amo todinho Não é essa? Eu também Esse daqui é o meu amor Que gosta de danse top, né amor? Danse top Temos o que aqui mais? Deixa eu tomar pê Bônus doce de leite Que eu amo E as paçoquinhas de amor Do meu amor Que ele ama paçoquinhas Paçoca amor aqui, gente Ó Grátis Gente, é tudo isso Tudo isso Que nós encontramos Graças a Deus Tem vida mais barata Mas não presta não Amores Miojinho Olha que delícia Esse sim é um miojo bom, gente Eu gosto de colocar ovo Sabe por quê? Porque meu pai coloca Meu pai faz um miojo maravilhoso, gente Ele coloca ovo Só que ele põe um pouquinho De molho de tomate Mas Eu só quero com ovo Tem molho de tomate Mas eu não quero colocar Molho de tomate Porque eu quero sentir Hoje o gostinho Desse miojo aqui Mas o miojo que meu pai faz Com molho de tomate Com ovinho Só ele faz Só ele sabe fazer Porque eu já tentei fazer Ele não sai igual do meu pai, gente Gente, miojo de galinha Ai, pira Muito bom, gente Vamos ver se tá bom isso aqui Por esse Tô meio descabelada Eu tava lavando a louça Calma aí Olha só isso aqui Meu amor que fez o miojinho, ó Eu gosto de miojinho Você enrola ele assim, ó Mas tá saudade, gente Isso é muito bom Meu Deus do céu Gente, que delícia Que delícia Que delícia Esse miojinho Que delícia O do amar tá aqui, gente Ó E o meu Vai comer Ele vai buscar um negócio no carro Mas tá quase voltando aí já Amor, que delícia Nossa senhora Meu Deus do céu Matando a vontade Meu amor Matando a vontade Arigato Olha que delícia Miam, 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 miam Olha Gente, ó Mais um pouquinho, ó Você sentiu o gostinho daí, ó Nossa, como é? Muito bom Eu gosto de enrolar ele assim, ó Enrola 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 Aí degusta Maravilhoso, meu amor Sensacional, amor Muito bom Tá aprovado, amor? Tá gostoso? Bom, né? Muito bom, gente Vamos comer aqui Itadakimasu Isso é o melhor nome da mexinha Amores Tô muito feliz, gente Como eu tava falando antes Faltava pouco pra mil inscritos, gente E agora já é mil e dois inscritos Eu tô muito feliz, gente Tô muito feliz mesmo Eu falei pra vocês que achavam que ia bater já esse final de semana Os mil E já até passou E eu tô muito feliz, gente Muito obrigada aí a todos Que colaboraram com essa felicidade Fazer parte da nossa família Do nosso canal, gente Eu tô muito feliz, gente Vocês não tem noção Muito feliz mesmo Muito obrigada Todo mundo aí que faz parte dessa felicidade Que nos acompanha Que curta os nossos vídeos Que compartilha aí, gente Com todo mundo Aí A primeira etapa Foi os mil inscritos, gente Agora a próxima etapa É conseguir as horas Que o YouTube quer, né, gente Então assiste muito nossos vídeos aí E compartilha aí com os amigos, gente Tá bom E é isso, gente Tô muito feliz Vocês viram que a gente foi no cantinho maravilhoso Dos doces Dos doces brasileiros, gente Pra quem quiser Ah, gente Eu vou deixar o nome aí pra vocês Tá bom É muito bom, né É muito bom como vocês viram Como vocês viram É muito bom, gente Então eu tô muito feliz Muito feliz, muito feliz Que eu te multiplique Multiplique Isso é Essa felicidade toda Que venha muito mais inscritos Seja muito bem-vindo ao nosso canal Quem tá chegando aí Que é novo aí Que tá entrando agora, gente Tá bom Deixe seu like, tá Se você ainda não se inscreveu no canal Seja muito bem-vindo Prazer, eu sou a Thais, tá bom Seja muito bem-vindo à nossa família Não esquece de ativar o sininho de notificações, gente Isso é muito importante Para não perder mais nenhum vídeo, tá bom E eu vou ficando por aqui Com muita felicidade Muita felicidade mesmo Que Deus abençoe a todos vocês, gente Tá bom Beijos no coração de todos Até os próximos vídeos Mata, né Bye-bye Bye-bye Tchau 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 Tchau